E aí eu disse, eu fiquei lembrando dos momentos que a gente foi vivendo, só das dificuldades, dos momentos difíceis, porque quando você vai lembrar de alta performance, você imagina você indo no final do poço e subindo, né? E aí, então, me lembrei dos momentos difíceis e fui escrevendo algumas dicas. Aí eu fui escrevendo, depois, quando fui recebendo cada um de vocês aqui, fui lembrando uma fase, uma etapa da minha vida. E queria agradecer a todos por estarem aqui, por participarem comigo desse projeto e dizer que estou muito feliz, muito feliz de ter vocês aqui. Eu não quero parar de chorar e agradecer, porque cada um de vocês faz parte de um pedacinho da minha vida, um pedacinho do meu coração. Nesse livro vocês vão encontrar histórias de muitas mulheres maravilhosas, muitas empreendedoras, cada uma escrevendo de um jeito diferente, cada uma com seu estilo de redação. E aí, no meu capítulo, eu resolvi colocar as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida como empresária. Inclusive, no capítulo do livro, eu tenho um ensinamento que meu pai passou para mim, né, meu pai? Que eu tenho orgulho de dizer. Meu pai disse assim, uma vez a gente estava meio desesperado, né? E aí, o que a gente faz para melhorar o negócio e as coisas estavam difíceis? E ele disse, minha filha, saia do seu aquário. Olhe o mundo ao seu redor, aprenda outras coisas, observe outras práticas, e você vai desenvolver a criatividade que você precisa para dar uma guinada no seu negócio.